Se quiseres comprar coins, vender ou até mesmo trocar, FIFA Coins Buy tem os melhores preços e rapidez. Usa o código THIAGOBSKI para mais 8% de coins gratuitas. Link na descrição. Boas pessoal, daqui até o próximo vídeo, pessoal. 10 de abertura de FIFA 15 Ultimate Team. Manos, hoje vamos aqui finalmente jogar com uma equipa de jeito, a minha equipa alemã, não é? E vamos ter uma mudança. Vamos ter uma mudança, manos. Desde já vamos deixar um likezinho, pessoal, porque hoje o nosso amigo Royce vai para o banco. É verdade, manos. O nosso Royzinhos vai para o banco. E não, não vai entrar o Daniel, não. Mas o Royce vai para o banco. Vocês estão fartos de pedir, fartos de reclamar comigo. Tiago, experimenta, Tiago, experimenta, mano. E eu experimento o quê? E vocês... Ribeiria... Bora lá, manos. Está aqui o Ribeirinhas. 5 skill moves, 4 week foot. Pá, também é besta, mas vocês sabem que eu amo, eu adoro mesmo. Para mim, Royce é Royce. É besta o Royce. Mas pronto, vamos lá experimentar o senhor Ribeirinhas. E é ele que vai jogar connosco este jogo. Até vou meter aqui LMPLW. Deixa eu meter aqui a posição LMPLW. Não sei se tem, tem, pronto. Que é para ele ficar na posição perfeita. Vamos meter-lhe uma carta de chemistry style. E tudo. Um shotzinho e um dribble. Não tenho. Não é? Um shot e dribble. Shot, passe e dribble. Pode ser. Prontos. Manos, vamos lá com a nossa equipa aqui. Alemada. Já deixar aqui um likezinho pela surpresa aqui do Ribeirinhas. Que é o Ribeirinho. Eu chamo-me Ribeirinhas. Estamos aqui no Online Season. Quase a crescer para a terceira. Faltam dois jogos. Tenho que ganhar pelo menos um. Há pala daquelas equipas troll. Que eu ando a fazer equipas meias mamadas. E ainda vou descer. Mas pronto. Manos, se quiserem comprar connos. Eu não sei como é que está a situação das connos ainda. Mas vamos visitar um site do FIFA Coins. Vai para ver novidades. Caso há novidades maneiras para comprar connos. Eu farei um vídeo. Se quiserem comprar o FIFA G2A. Já sabem. Pessoal está aí o link na descrição da G2A. É só comprarem aí o FIFAzinho baratinho. Utilizam sempre o meu link. E o código Tiago para mais 3% de desconto. Não há CGF. Magicman. Germania. 85. Qualquer uma equipa alemã também? Exatamente. Praticamente quase igual a minha. Tirando alguns players. Mas uma boa equipa alemã. Sem dúvida. Só tem ali o Shakira. Que é um bocadinho. O Jorge Pereira ali também. Mas também tem que comprar o lámio. Se calhar. Não sei. Se calhar. Não sei. Eu gosto do meu Gundungam. Bem. Vamos lá pessoal. Jogo de estreia aqui do Ribeirinha. Acho que o Ribeirinha já não está habitado aqui a jogar FIFA. Até o Ribeirinha. Não. Mas o Ribeirinha é grande player. Mas eu sempre curti bem mole o Royce. O Royce para mim é. É uma besta tipo. É uma beast. Beast mesmo. Eu acho que o Royce tem um potencial de graças. Mesmo aqui no FIFA. Estão mesmo a falar no FIFA. Mas pronto. Vamos dar uma oportunidade ao Ribeirinha. Não sei naquela ano. Ribeirinha. Olha ele aqui. Ele cheio. Olha que galo. Ele deu uma bola mano. É. Então. Não há falta. Ribeirinha também. Temos que ver o Ribeirinha já está um bocadinho velhote. Se calhar já não aguenta tanta pressão. Vai no. Com o Gundungam bem. Não há falta. Pode ser hábito. Segundo as. Eu não vou reclamar muito. Porque pode não ser. Mas pronto. Mano. Já antes de deixar o likezinho. Hoje está a chegar aí aos 2.500 likes. Não é para mais que agora as coins estão lixadas. Ter o Seguir. Conseguiu arranjar ali o Ribeirinhas. Para vocês. Também não está muito caro. Comprei o 250 mil coins. Quer dizer. É caro. Não é que agora as coins valem boé. Eu tenho que ter no som. Que está um Neuer na baliza. Ou seja. Que está uma parede na baliza. Eu tenho que ter no som disso. Então. Mas eu me aceste. É que está um Neuer. Nas duas balizas. Vai ser diabético. Marcar golos neste jogo. Oh. Anda lá. Anda. Está no Ribeirinhas. Isso. Ribeirinha. Anda lá. Anda Ribeirinha. Isso. Estás balhote. Mas ainda estás a jogar. A bola. Oh. Mano. Não há falta. Não me deu lei da vantagem. Nem nada. Estou a passar um bocadinho com este chefe. Com este árbitro. O que eu faço é. Agora já começo a reclamar. Daqui um bocadinho já estou a stressar. Anda. Schweinstein. Muito longe. Anda lá. O Ribeirinha hoje vai ter que marcar um golo. Ou não. Ou não. Ganha. Você está em Sager para o Robben. Não ganhaste. Mano. Ganho. Uh. Quase. Cuidado que eu vou meter no Royce. Exatamente. Royce é besta. Uh. E quem é que é? O Schweinstein? É para cruzar. Pois. Tira. Tira. Bem. 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 Em cima. Em cima. Isso. Será que é um bom passe? É sim senhor. Foda-se. Não consegui fazer a simulação. Ribeirinha. Sai daí. Toma a bola. Ribeirinha. Mete ali em cima. No Robben. Tal. Ih. É que mal passe. Ou não. Ai. Com o que? Com ele. Ok. Calma. Se o Robben conseguisse meter ali um chapéuzinho. Vou ter. Gondongam. É o Neuer. Hoje é o Neuer. Ando. Mete a bola ao pé. Mete o pé à bola. Zé. A bola ao pé. Depois ele vai pegar a bola. Olha. Está aqui o pé. Xé. Olhava. Está no Ribeirinhas. Ribeirinhas com três. Vem. Ando lá. Ribeirinha. Espera nela. Manda a bola para cima. A bola para cima. Isso. Foi mal. Foi mal. Foi muito lento. Podia ter sido mais rápido. Corta essa merda. Ai. É falta. É falta. Mas o que é que é o Roig? Duas chapazes. O que é o Piscic? Ai não. São os dois alemães. Eles são todos ronhos 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 ronhos. Quer dizer. Nem sei se são. Não. Não são os dois alemães. O Piscic não é do alemã. É da polônia. É o caralho. É uma merda assim. Lucas Piscic. Piscic. Oh. Eu acho o Roig. Um dos melhores vatores livres no FIFA 15. Por isso. Estou fodido. Possivelmente vai ser gol. Se ele souber bater livres. É bem capaz de ser gol. Vamos lá. Mandem todos os homens ali para a barreira. Isso. Mais um homem para a barreira. A Neuer a salvar. Ele bateu bem o livro. A Neuer é que foi mesmo lá a buscá-la. Bem. Opa. Ribery. Anda lá. Ribery. Olha o teu jogo de estreia. Anda lá. Ribery. Não desilude. Não desilude. Não desilude. Não desilude. Não desilude. Não desilude. Isso. A minha menina. Faz agora a simulation. É simulation. Enganei-me. Enganei-me, manos. Não. Caralho. Foda-se. Enganei-me, manos. Eu ia. Ah. Ia puxar a bola para cima. Ia rematar em arco. E rematei sem querer. Oh, mano. Que engano ali. A sério. Ui, 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 ui. Sem falta. Sem falta. Tira daí. Tira daí. Isso. Olha o Robben. Robben, corre. Ah, mano. Muito baixo agora. Tessão. Tessão. Ribery. 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 Anda, Ribery. Anda. Ganda passe. Oh, mano. Muito mal, mano. Não sabia para onde é que havia de ir. Estava totalmente descontrolado. Ui, ele vai. Sinceramente nem sei o que é que ele pode fazer. Bem, bem, bem. Ah, nossa. Nossa, nossa, nossa. Aí atrás. Olê. Simulation. Isso lá. Tem calma. Calma aos ânimos. Não era para aí. Era para o Lewandowski. Eu tinha conseguido meter o Lewandowski na boa. Se não apanha um, apanha outro. Porque caga, mano. Ui, esta jogada. Ui, não. Bem, bem, bem. Ganha, ganha. Não. Não. Peço desculpa pelo berro. Mas eu estava bem que ia mamar um frango. Bem metida. Nem era para aí, mas pronto. Também dá. Foda-se o quê, Ribeiria? Eu fiz simulação, meu. Para que é que gás rematar, mano? What the fuck? Porra, estou a fazer simulação. O gás remata, mano. Não tem tempo para fazer simulação. É, o Ribeiria. Olha, olha, olha. Lá vai andar de tato de mamada. Andou a beber uns copitos. Antes de vir jogar a bola. Oh, caralho. Não há falta. Isso. Assim é que eu gosto. Pum. Caralho, essas, mano. Sempre que tento avançar com o berro, e faço uma simulação, não dá. Gás remata. Não consegue fazer simulações. Deixa eu tentar outra. Olha, agora deu. Oh! Aí, mano. Se ele não metesse a cabeça, eu não sei. Até fui morro-ato. É que o berro tem 5-star skill. É muito bom isso. Vem, Schweinsteiger. Ganha. Alava! Anelava! Ai, já. Porquê, Banatia? Porquê? Era só encostar. Porquê que for-se estar gandalão? Se pela-se ir para fora. Ui, não. Ui, aos 45 não, por favor. Ui, que nada. Malvo-mato, Zé. Daí, corrói-se. Malvo-mato. Vem, já vai apitando, já. Dá um momento para o Mojgadita. Opa! Para o Mojgadita e de bom goleito! Olê! Ribeirinho fora do jogo! Foda-se, velho. Olha o nome na sarda. Vai ficar velhote, já não consegue correr. Passei de fora do jogo. Olha lá, está na hora. Olha o árbitro! Árbitro! Estou f***. Ele não deve saber ver as horas. Árbitro! Pronto, agora vou mandar a bola vai apitar. Pê, pê, pê! Oh! Como é que eu já sabia? Sinceramente. Está-se um jogo rinhido. Bem rinhido. Anda lá, Zé. Ele vai fazer modificações. E é que ele meteu. Arma Yank tirou Shakira. Olha, isto foi uma boa modificação. Ei lá! Não há faltas, Zé! Está tudo. Alto encontro de estudo. Está tudo. Não te preocupes também. Não te preocupes. Caso fazem, caso pagam. Bem, bem. O que é isso? O que é isso, senhora? Vou-te ensinar a rematar. E olha que eu não sou lá muito bom. Olha que ele escorrego e mesmo assim consegue. Ribery. Anda, Ribery. Mostra-te o skilly. Anda! E... Já perdeste a bola. Ribery, tens de atar corrida? Não tens de corrida para algum não? Ah, what the fuck, mano. Fora do jogo? Não está fora do jogo. Está a putar nada. Ah! Grande do Nair. Está ali para cima. Isso. Meteu no Robben. Grande passe. Anda, Ribery. Não desapontes. Não desapontes agora. Não desapontes agora. Oh! Caralho. Finalmente, quando ele faz uma simulação boa, depois aparece ali o mundo. Davandowski. Piscosec. Arrematar, não sei. YOLO. Quase. Piscosec. Quase. Defesas, arrematar é foda, manos. É foda defesas que tem bom arremate. Dani Alves é que é que anda a ver se está a arrematar. Mas isso é espanhol. Da Liga Espanhola. Brasileiro, da Liga Espanhola. Ui, ui, ui. Grande decapicimento. Bem jogado, piscosec. Leva. Será? Leva, Andalves. Oh, não há falta outra vez, Zé. Oh, mano, foda-se. Eu vou-me passar com as faltas, juro. Estou a fazer puta desgadas e a bola não entra, mano. Estou a fazer puta desgadas e a bola não entra. Foda-se. Foda-se. Oh, Robert. Foda-se, Robert. Tu tens um drible tão bom e não me consegues segurar essa bola, mano. Bom corte, bom corte. Oh, não. Ele entrou, hein? O que, senhor? Está tudo. Está tudo. Ele entra na baliza com a bola e não é golo. Está tudo. Está tudo. Oh, mano. Que puta desgaste isso. O gajo entrou. A bola entrou, manos. Estou-vos a dizer. A bola entrou, mano. Deu para ver que entrou. Oh, senhor. É, caralho. Estão desfoda-se. O que é que eu posso fazer? Puta que pariu. Estava ali a levar Bang Bang. Ei, eu acho mesmo que a bola entrou ali. Estou a fazer. Juro-te. Ele agora vai me marcar. Ai, se ele me marcasse agora eu ia ver a metódia. Porque eu acho mesmo que a bola entrou ali. Mas pronto. Não, não. Estou-me a cagar-se e eu mato, mano. O Roba não está lá embaixo. Estou fudido. Se eu acho que aquela bola entrou, manos. Eu estou a falar mesmo a sério, mano. Nem a repetição deu a mostrar se entrou ou não. Caraças, mano. Juro-te. Se ele me ganha este jogo, não é mergulho? Um empate. Não digo que sim. Agora um... Uma... De fit. O que é que mete-se à frente, cabeça de pisa? Vou dar o gano do caralho. Vou trocar pelo lame. Se eu não arremate, o gano mete-se à frente, mano. De que é de... Não acredito. Oh, ninguém vai à bola. Ia meter no Roba. Não é falta. Não é falta, mano. Está tudo bem ser árbitro. Filho de um... Mamãe e de um pai. Ganha para o Ribeirinhas. Isso. Vamos jogar maus ânimos. 76 minutos. Juro-te. Se ele marca um golo, isto é tão injusto. O gajo não está a fazer nada na puta de jogo. Anda, Ribeirinha, para o cruzamento. Vamos lá. Espera, espera, espera. Não tens ninguém. Não tens ninguém. Oh, mano. Outra vez... Oh, mano. O gajo está farto de me darem contrões nunca. É uma puta de uma falta. Não encontrou o meu. Uma vez, duas, está tudo. Três, quatro, cinco. Senhor, mano. Por favor. Ai, se ele marca, isto é tão injusto. Ai, que boaziar tanto. É hoje. É hoje que eu vou partir o computador. Se ele marca, juro que boaziar de uma forma. Sei para estar pronto. Olha. Pá, aconteceu. Agora, se ele marcar, eu acho mesmo injusto. Pô, não pode. O meu coração a morrer. Neste momento. Amba. Robin. Robin. Não aguenta. Oh, meu Deus. Também dois logo. Foda-se. Não sei como é que eles matem estes gajos aqui todos a dar bem, bem, xing, xing. Tira. Ai, não era para esse lado, caralho. Olha que merda. Não posso mamar agora. Não, não. Por favor, não. Não. Não é falta outra vez. Oh, my God. Não é falta outra vez. Outra vez, eu roubo o tempo wrong e não é falta, mano. Level 1 3 5 5 5 5 6 Ohhhh Eres sem gostar Lewandowski Last chance Acabou Tadjiji empate Foda-se que puta de injustiça Ano lá, ano lá, ainda há tempo, ainda há tempo Anda lá Acabou Foda-se esta merda vai terminar um empate Ano lá, ano lá, ele não apitou Anda, Ribery Mete-a Ooooooo, meu perro Ooooooo Ribery a dar a certeza ali a Robin Caralho O ex-deputado está um aziado mano O gajo deve estar um aziado Ai, o gajo deve estar com uma cabeça manos Caguem, o gajo deve estar com uma cabeça GG Mesmo a terminar, eu nem me acredito O gajo deve estar de uma forma manos O gajo deve estar de uma forma manos A conseguirmos a vitória aos 90 manos Aos 90 menos 90 mesmo a terminar já Fuuu Meu Deus, Robin O Deus, o Ribery também que passou É que o Ribery passou praticamente o meio campo todo A levar com 3 E conseguiu tirar o cruzamento, por isso Ribery e Robin para mim foram os homens deste jogo Olha, mas quem foi o homem do jogo Foi mesmo o Noiro Mas foda-se, o Ribery e o Robin fizeram aqui a vitória mesmo 17x7, vejam lá Estava 17x7 Desse rematos, vale isso Bem, pelo menos mantemos Já mantemos Quer dizer, mantemos mesmo Pronto, acabou a divisão Mas fogo manos, não sei E o DRABA poder jogar com o Ribery E com o Royce ao mesmo tempo Mas os dois Como é óbvio aqui Não fica bem A não ser que eu metesse aqui o Royce Deixa eu ver se eu perco muita química Aqui com o Royce Até não era má ideia O que é que vocês acham o Royce ali? Aqui Aqui Não sei Mas já manos A vinda do Ribery pelo menos neste jogo Safones Por causa daquele cruzamento Espero que vocês tenham gostado aqui De mais um vídeo de FIFA 15 Ultimate Team Pessoal não esqueço de deixar ali o bom feedback Já sabem Grande obrigado a todos que assistiram Grande jogão mesmo Fogo Logo na vizinha às 6h30 pessoal Fiquem bem Até logo e fui! E aí E aí